Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. A Cita entregou nesta quinta-feira a secadora de roupas ao Centro de Apoio à Pessoa Idosa. O CAP atende hoje 13 idosas de TAPs e região. E a doação do equipamento foi de grande valia para a entidade assistencial. A campanha para a compra começou com a Associação Comercial de TAPs, que realizou no dia da caridade um sopão para arrecadar fundos para a compra. Na semana seguinte, a associação começou outra campanha para alcançar o valor necessário para a compra. Ao todo, 24 empresas associadas doaram valores para a compra do equipamento, que foi entregue pela equipe da Cita. Agradecer o povo em geral, a comunidade toda em geral, a parceria da ISK, o nosso amigo Delmar. Agradecer pessoalmente a nossas duas funcionárias, duas secretárias. Trabalharam bastante. Trabalharam muito. Nós também esperamos muito. E está vindo em ótima hora. É uma coisa cara, bem cara, e vai ser muito bem cuidada. Nós queremos mais doação, nunca nada demais. Mas eles merecem todo o respeito. Porque nós vamos chegar lá também. Isso mesmo. Ajudando eles, esperamos gente ajudar nós quando chegar nessa idade também. Os tapenses são muito solidários. Exatamente. Todos sempre ajudam. Ajudando eles.